Estou numa situação Que me colocou no meu coração Amou quem, amou quem, amou quem Amou quem decora-se Mas é se alguém tem outra relação E quando a gente faz amor Ele fala que eu sou a mulher que ele sonha em ter É só bilingue, eu sei que é só bilingue Não sei quem eu estou a tentar enganar Mas quando a noite vem Meu coração se achar Ser segunda macau Eu não lhe tenho toda hora Minhas amigas pedem pra eu deixar-lhe Mas quando a noite vem Meu coração se achar Ser segunda macau Eu não lhe tenho toda hora Toda hora Minhas amigas pedem pra eu deixar-lhe Mas eu não posso deixar-lhe Porque ela é que tem o mel Ela é que tem o mel Eu fico a rezar Para a minha sócia errar Para no final o meu broto me dão a nele O meu número ele gravou com o nome de Titi Só para a minha sócia Não lhe desconfiar E de noite a saudade aperta demais Porque eu tenho horas de lhe ligar Mas quando a noite vem Meu coração se achar Ser segunda macau Eu não lhe tenho toda hora Mas quando a noite vem Meu coração se achar Ser segunda macau Eu não lhe tenho toda hora Toda hora O meu número ele gravou com o nome de homem O meu número ele gravou com o nome de Kiti O meu número ele gravou com o nome de Kiti Mas eu aceito Mas eu aceito Porque a única forma O meu número ele gravou com o nome de Kiti O meu número ele gravou com o nome de Kiti O meu número ele gravou com o nome de Kiti